Muitos afirmam que a Terra é plana. Não somente afirmam isso, como trazem provas bíblicas, comprovando sem nenhuma dúvida que é isso mesmo, a Terra é plana. Mas se você perguntar, mas calma aí, e todas as fotos que nós vemos, até mesmo astronautas que viram isso, eles afirmam que isso são montagens feitas pela NASA, feita por governos que tem o objetivo de dominar o planeta todo e controlar as pessoas. Mas na verdade, então de acordo com essa teoria, a Terra seria plana, existe um domo assim, uma espécie de um domo em cima dela. Nas extremidades nós temos os polos, o polo sul e o polo norte, eles têm grandes geleiras que impedem do planeta todo escorregar para fora, para o espaço sideral. Alguns dos versículos bíblicos para provar essa teoria, por exemplo, é já no começo do Gênesis, no começo da criação, quando está escrito que Deus criou o seu firmamento. Céus que são o firmamento. Então, significa que o planeta ele é firme. Se ele é redondo ou arredondado, ele não seria firme dessa forma. Então, aqui já no momento da criação, nós vemos uma prova que parece, segundo eles, incontestável sobre isso. No livro de Jó apareceria uma outra prova, quando está escrito, para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela. Então, você vê claramente que existe uma extremidade na terra. Se a terra é redonda, a gente sabe que algo que é redondo não tem extremidade. E é isso também que você vai ver no Deuteronômio. Quando está escrito, e o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade a outra extremidade da terra. A mesma ideia de que existem extremidades, então existe um final para o planeta a terra que seria plano. No livro de Daniel, aparece naquela famosa visão de Nabucodonosor, que essa árvore cresceu e tornou-se forte e seu topo alcançava o céu. Até aqui tudo bem. E podia ser vista de todos os confins da terra. Ou seja, de todas as extremidades da terra. E também, se a terra é redonda, é claro que tem pessoas que poderiam ver essa árvore e outras pessoas não poderiam ver essa árvore. Então, parece que as pessoas que creem na teoria da terra plana tem razão. Tem uma forte base bíblica sustentando essa teoria. E é interessante que durante a história, realmente, muitas religiões, muitos religiosos, eles defendiam essa ideia a unhas e dentes. Condenaram, inclusive, alguns cientistas muito famosos à morte. Outros foram excomungados quando eles afirmavam que a terra era redonda ou achatada e não era o centro do universo. Existem muitas outras provas que essas pessoas trazem, mas uma das mais interessantes está no livro de Josué. Naquele famoso episódio em que o sol parou. Quando Josué, ele pede para Deus que o sol não vá se pôr para ele poder terminar uma guerra que ele havia começado. É uma história muito interessante que hoje nós temos um vídeo sobre isso no canal. Vai lá dar uma conferida. O que acontece, então, se o sol parou, então você vê que ele parou, ou seja, a terra é plana e o que está se movendo somente é o sol e não o contrário, ou seja, a terra seria redonda e o sol, na verdade, ele seria o ponto de referência. Então, aqui você vê que, mais uma vez, o sol parou e o que estava se movendo era o sol, porque a terra é plana e ela não se move. Junto com isso, só mais um detalhe que eu acho que é interessante, é que eles também afirmam que a terra, ela está sustentada por pilares. Como é que ela vai se sustentar no universo? Então, existe uma espécie de pilares. Onde você vê isso? Mais uma vez, no livro de Josué, onde está escrito o que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Agora, chegou a hora da gente ver o outro lado da história. Será que realmente a Bíblia fala que a terra é plana? Será que a gente deve acreditar nessa teoria? Ou sim, no conhecimento científico que a gente tem hoje em dia e mais ainda, no conhecimento bíblico e entender o que realmente Deus quis transmitir para a gente através de todas essas passagens que eu trouxe até agora. Para começar, vamos trazer alguns versículos que provam exatamente o contrário. Por um lado, a gente conhece a história do próprio Jó, no começo do livro de Jó, em que Deus pergunta para o Satanás, da onde você vem? E ele responde, eu vim dos arredores de toda a terra. Ou seja, ele fala que teve um redor da terra, o que tem aqui claramente uma alusão. Se você fala de redor, ou seja, não tem canto, não tem extremidade, como a gente viu nos outros versículos. É importante que você entenda que o hebraico bíblico faz com que a gente não tenha dúvida de que está falando de algo esférico. Ou seja, a tradução correta, literal do que está escrito no livro de Jó, seria uma alusão a algo esférico e daí veio o Satanás. Porque se a gente usa a palavra redor, uma pessoa também pode falar que é uma expressão de, mesmo com a terra plana, foi para um redor daqui e dali, mas realmente não é isso que aparece. E é o que também você pode ver no livro de Isaías, onde aparece a profecia claramente falando que ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Então a gente aparece aqui, o hebraico bíblico fala da palavra de rug. Esse rug, haaret, significa claramente mais uma vez, Deus ele está como de cima falando de algo esférico. Não precisa ser esférico, exatamente uma bola de 360 graus, exatamente certinho, mas é claro que está se falando de uma forma esférica. Existem outras passagens, mas é interessante que o Zohar, a parte da tradição oral, onde lá está escrito explicitamente que a terra é esférica e ela gira sobre ela mesmo. É interessante que o Zohar só foi revelado há um pouco mais de dois mil anos atrás. A gente sabe que, na verdade, isso aqui é uma tradição que já Deus transmitiu a Moisés no Monte Sinai. Parte dessa tradição, nós sabemos que o próprio Deus deu para Adão, que transmitiu para os maiores sábios de geração em geração, até que chegou a hora de compilar os Zohar. Se você quiser entender melhor sobre isso, nós temos um vídeo no canal também sobre esse tema. Mas, de qualquer forma, como eles poderiam saber algo que nenhum cientista, era nesse momento e ainda por muitos e muitos anos depois, não tinham esse conhecimento de que a terra gira sobre o seu próprio eixo e ela é esférica completamente. Mas, se é assim, se fica tão claro que a terra é esférica e isso já aparece na Bíblia, como é que nós vamos entender essas provas bíblicas que nos são trazidas que a terra é plana? Para começar, quando se fala do firmamento, existem aqui dois grandes problemas. O problema é a tradução errada. O hebraico bíblico utiliza a palavra raquia. Raquia significa uma expressão de céu. Não existe a ideia de firmamento como que existe algo firme. E sim, é um dos céus. Até mesmo, esse céu, ele separa águas superiores e inferiores, o que não vai de acordo com a teoria da terra plana. Além disso, se a gente pensa nesse firmamento que Deus firmou a terra, ou no outro versículo que eu trouxe para você em Jó, de que essa terra teria alicerces que mantém ela plana e firme, no próprio livro de Jó aparece claramente que não pode ser assim quando está escrito o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Ou seja, já no livro de Jó, nós vemos que o planeta não tem nada sustentando ele, a não ser, a gente pode falar, a palavra de Deus. A gente conhece hoje a teoria da gravidade, tudo que acontece no universo e tudo mais. Mas são, na verdade, criações de Deus para manter o nosso planeta e o universo todo funcionando da forma correta. Então, aqui a gente vê uma primeira falácia no final das contas. Os versículos não estão falando de um firmamento e, portanto, de uma terra plana. Quando nós falamos também de extremidades, por exemplo, nós trouxemos no Deuteronômio ou no livro de Jó, que Deus irá espalhar as pessoas pelas extremidades do planeta. É claro que isso daqui é uma metáfora, é uma alegoria para falar que essas pessoas serão dispersadas. Se elas estavam vivendo num lugar, agora elas serão espalhadas por todos os cantos do mundo. Mas quando a gente fala cantos do mundo, não é que a gente está negando uma visão esférica. Não é para falar que existem quatro cantos no mundo exatamente e que eles vão terminar no polo norte e no polo sul. É simplesmente uma expressão. Se nós trouxemos também aqui o caso de Josué, que o sol parou naquele dia. Então, quer dizer que o sol é que gira em torno da Terra. Além de que a gente claramente tem um conhecimento científico que não é verdade isso, por outro lado, existe a teoria da relatividade. Se uma pessoa está num ponto, a impressão que ela tem é que o sol se move. Se ela estivesse no sol, a impressão que ela teria é que a Terra está se movendo. Então, simplesmente a Bíblia utilizou uma expressão que é uma expressão até mesmo que nós utilizamos no dia a dia. A gente fala, o sol subiu, o sol se põe e assim por diante. Quando a gente sabe que, na verdade, não é dessa forma explicando cientificamente. Aqui, abre-se uma janela muito importante do entendimento bíblico. Se uma pessoa pegar os versículos bíblicos e entender sempre elas de forma literal, ela vai cometer grandes erros. Às vezes, o problema é uma explicação literal errada. Eu já vou dar exemplos. Às vezes, é a falta de contexto. Tirar um versículo de contexto e explicar da forma que a pessoa mesmo quer. Então, se a gente falar que Deus retirou o povo de Israel do Egito com a mão forte. Então, imagine só. Será que os egípcios estavam olhando para cima? De repente, eles viram uma mão gigantesca, muito forte, cheia de músculos, atacando eles. É claro que não foi assim. E toda criança já percebe que isso é uma alegoria, é um simbolismo que foi utilizado. Então, é claro que Deus não tem mão e essa mão, às vezes, não está forte, às vezes, ela está fraca. Não de forma alguma. Deus utiliza expressões humanas, mas é claro que Ele mesmo não tem esse tipo de expressões. Então, aqui é muito importante você estudar a Bíblia corretamente. Por exemplo, quando nós estudamos os mandamentos, os preceitos divinos, é claro que nós não estamos falando aqui de simbolismo, porque Deus ordena a você fazer determinados atos ou evitar outros. Não mate. É claro que não matar não é uma alegoria. Você não pode fazer esse pecado. Prova disso é que Deus até fala da consequência de você fazer os atos positivos e do castigo dos atos negativos. Então, fica claro que isso aqui não são alegorias. Também é importante aprender o hebraico corretamente para você não ser ludibriado. Você mesmo não se enganar e poder acabar tendo conhecimentos falsos sobre a Bíblia. Se você quiser saber mais sobre o hebraico bíblico, confere aqui o link que está embaixo na descrição desse vídeo é algo muito importante. Eu quero ainda te falar mais uma mensagem fundamental. É imperativo que você saiba a Bíblia não é um livro de ciências. A Bíblia não deve ser usado como provas científicas, porque o objetivo de Deus a escrever a Bíblia não é mostrar como Deus criou o universo e sim o porquê da criação do universo. Qual é a essência dessa criação? Qual o objetivo do ser humano e dessa criação maravilhosa toda? Um exemplo disso é o comecinho da criação, onde está escrito que no começo Deus criou o céu e a terra e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas cadê a criação da água? Então é claro que a mensagem aqui não é exatamente da forma da criação, exatamente em que ordem foi feita, mas sim no significado de cada parte da criação. Esse é o objetivo bíblico que Deus quer transmitir para cada um de nós.